E aí, manos de boa, Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Manos, como eu me comprometi, eu vou com vocês a trazer um vídeo por dia e trazer os conteúdos mais atualizados que eu consegui pra vocês. Tô aqui trazendo novas informações sobre a balsa, mano. Foi confirmado algumas coisas que a gente já tinha falado, que no caso seria dirigir a balsa, mas agora foi confirmado os controles, mano. Como que vai ser mais ou menos os controles da balsa e como vai funcionar, tá ligado? Vai ser tipo uma entrega de carga, vamos dizer assim. Vocês vão ver daqui a pouco na imagem, mas eu vou estar explicando pra vocês agora já, porque vai funcionar assim, você vai pegar a balsa de um certo lugar, tá? Vai colocar teu caminhão na balsa, beleza? E vai começar a dirigir a balsa. Vai ser dada a rota pra você que você tem que fazer e chegando no destino vai ser como se você fosse entregar uma carga. Você tem que manobrar a balsa naquela parte verdinha, tá ligado? Vocês vão estar vendo aí agora a parte verdinha da balsa, tá ligado? Você tem que encaixar ela ali pra liberar pra você sair fora. Aí tá lá, finalizar viagem com a balsa. Quer dizer, finalizar viagem da balsa no caso, né? Mas é bem bacana, galera. Sabe uma coisa que eu gostei bastante? É que eles deixaram os comandos bem realistas, tá ligado? O nome das coisas, igual ali propulsor de proa, propulsor de polpa, leme, motor, que no caso seria mesmo o nome real das coisas, né? Eles não colocaram, tipo, virar a balsa direita, virar a balsa esquerda. Não colocaram o controle, tipo assim. Eles colocaram o nome real. Então isso eu achei bem da hora, tá ligado? Na maior parte do tempo, como vocês podem ver nessa imagem aí agora, você vai ficar apenas com os dois comandos, que no caso é o leme e o motor. Provavelmente ali você vai conseguir ir de longe, já ver mais ou menos onde você tem que parar e tal. Recebi informação de uma pessoa que é tester do jogo, que a viagem com a balsa acaba sendo bem legal, porque ela é um pouco demorada, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa que você pega ali, entra na balsa e já sai do outro lado. Ou não é uma coisa que você pega e só dirige a balsa, atravessa do outro lado e já era. Não, você anda um bom percurso com a balsa, informação exclusiva aqui pra vocês. Creio que ninguém falou isso ainda, tá ligado? Pelo menos eu não vi. Mas a viagem com a balsa vai ser longa, galera. Não vai ser curtinha não, você vai ficar ali uns dois minutos, três mais ou menos, só na balsa. Não tenho certeza, galera, porque não foi confirmado nada sobre isso. Mas eu creio que se você clicar ali em finalizar viagem da balsa, você pula a etapa de ter que dirigir ela. Creio que no começo assim, se for realmente isso, creio que no começo pouca gente vai pular, né? Porque todo mundo tá aí ansioso pra dirigir a balsa. Então, galera, e na postagem eles dizem o seguinte, sistema de balsa quase finalizado, nova atualização estará disponível em breve. Então, hoje é quarta-feira, quem sabe sai esse final de semana, vamos estar esperando aí. Se sair esse final de semana a gente faz uma livezinha, conferindo a atualização. Uma livezinha bem bacana mesmo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, faz um favor pra mim, escreve na descrição aí, atualização balsa WTDS, mano. Vocês vão estar me ajudando muito. Como eu prometi pra vocês aqui que eu ia estar fazendo conteúdo todo dia, eu tô aqui cumprindo a minha promessa. Então, eu queria estar pedindo essa ajuda pra vocês. E queria pedir pra você que é novo também se inscrever aqui no canal, deixar o like de vocês, que é muito importante pra mim, pra gente estar conseguindo continuar com os conteúdos. Valeu? É nóis, galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí